A sua máscara caiu. O quê? Tem uma prova aqui. Ah, não. Eu tava vindo lá no mercado do tiozão. A Edilene passou, me pediu o meu número, eu treino o meu número. Você não tem nem prova ainda? Ainda não deu um oi? Que oi? Eu tô falando que eu tenho uma prova pra fazer e que sua máscara caiu. Eu quero saber quem é Edilene. Ah, que é a máscara aqui, ó. Quem é Edilene? Quem é Edilene? Me explica essa história aí. Quem é Edilene? Uai, seu app de vídeos curtos.